ROCKS TEAM! Tchim, tchim... Se acha uns descolados, né? Hoje é o vídeo mais engraçado, mais legal e mais divertido que existe no mundo. Pra você que apresenta! Obviamente não estou participando do vídeo porque precisa ter um host. Precisa ter um apresentador. O que seria do SBT sem o Sophie Santos? Seria da Globo sem William Bonner? Seria aqui da ROCKS TEAM sem Lucas Neto. Vocês já sabem como é que é o vídeo essa bichigona aqui, ó. Tá com talco? Tá suja? Tem substâncias... substâncias sujosas dentro dessa bichigona. Vai começar a encher, a inflar e a galera que tá sentada aqui, quem for sentando aqui tem que responder a pergunta. Enquanto não acerta a pergunta, vai continuar aqui sentado até explodir e sujar a pessoa toda com a substância sujosa. Vamos começar porque esse é o vídeo mais engraçado que tem no universo. Esse vídeo aqui bate todos os vídeos do canal IN, todos os vídeos do canal Irmãos Neto, todos, porque esse vídeo é muito bom. Deixa o like aí se vocês querem a parte 3 desse vídeo. Essa aqui é a parte 2, a gente já fez um. agora estamos fazendo um segundo porque deu muito certo, foi muito engraçado. A gente vai fazer o 3 se tiver muito like, beleza? Comigo? Comigo? Quem te contratou, Bia? Você! Palhaçada! Pode começar a encher a bichigona. Enche, 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 enche. Tá rápido! É, tá muito rápido! Qual é a capital do Brasil? Capital do Brasil, Brasília. Asa! Que animais tem no desenho Tom e Jerry? Rato e gato! Tem mais um que não tá aqui, mas eu vou lá. Deixa eu, deixa eu! Vamos lá! Que país africano é famoso por suas pirâmides? Exito. Boa! Meu Deus! Vai logo, Lucas! Pera aí que eu tenho que achar. Qual é o nome da jogada de boliche onde jogador derruba todos os pinos com a primeira bola? Extra! Vaza! Vai! Vai! Qual o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo? Eu sei! Então fala! É 180! O que é isso? Meu Deus! Um retângulo branco com um círculo vermelho no centro. A que país da Ásia pertence essa bandeira? China! Ai! Não! Ah, não! Vai! Não, 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 não! Vai! Que esporte pratica o personagem rock e balboa? É, boxe! Vaza! Vaza! Em que país da América do Sul fica a Casa Rosada? Argentina! Vaza! Não, não! O oftalmologista! É dos olhos! É o médico que cuida do quê? Dos olhos! Vaza! Não, não, não! Qual é o nome da linha que divide o hemisfério sul do norte? O que é da linha? Lida com a dor! Ah, foi! Meu de pipa! Ai! Quanto tempo a Terra leva pra completar uma volta em torno do seu eixo? 24 horas! Boa! Meu deus! Peraí! Peraí! Porra! Qual o nome do ator de Romeo e Julieta? Meu deus! Meu deus! É o autor! É o autor! Que descei! Qual a cor da maioria dos personagens da série Simpsons? Amarelo! Vaza! Olha que delícia! Moscou, Moscou e é campeonato com o Bahia! Ai, eu não faço ideia! Permita! Vamos lá! Vá! Em que estado fica o Pelourinho? Bahia! Boa! Qual a cor da maioria dos personagens? Ih, já foi essa! Quem canta a música Bad Romance? Bad Romance! Lady Gaga, vai! Faz a pergunta! Quantos são os... Cara, olha essa bichibona! Quantos são o quê? Aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Quantos são os anões da história da Branca de Neve? Sete! Não, 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 não! Qual o nome do cachorro do Mickey Mouse? Ah, eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! O cachorro do Mickey Mouse! Para de fazer... Dá dica! Quanto? Quantos anos tem um bienio? Ai... Quantos anos tem um bienio? Dois! Acertou! Que país é famoso pelo... Tango! Ah, mentira! Acertou! Irmão! Meu Deus! Olha atrás! Coitado de quem vai ter que limpar o aparelho aqui, gente! Filma aí! Filma aí! Calma aí! Vira aí! Vira aí! Tá milanesa? Olha o aparelho aqui! Dá uma mexidinha, Clara! Tá funcionando o som? Lá minha, mas escura a calça para não entrar! Gente! Meu amor! Caraca! Cara! Esse é o melhor vídeo que existe! O melhor vídeo que existe! É! É! Muito bem, gente! Já temos a primeira derrotada! Uma salva de palmas! Uuuuh! 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 Kiara Lula mesmo! Kiara Lula mesmo! Kiara! Agora a gente tem uma outra bichigona aqui! Que tem alguma substância pouco aqui também! Ai! E vamos começar o desafio! Mas eu vou fazer... Eu vou fazer de jeito diferente! Aaaah! Hã? Agora é... Assim no chão, ó! Não! Aaaah! Por favor! Deitadinho no chão! Não! Aaaah! Aí! Gostou falar uma coisa? Pela conta, gente! A gente foi na mesma ordem! Vai cair em mim de novo! Ou em alguém próximo a mim! Troca a ordem! Troca a ordem! Apesar de que não mudará! Porque é o tempo de resposta da pergunta! Vamos trocar a fila! É! Não tem a ver! Ai, meu Deus! Tomara a cara dela de novo pra mostrar que a matemática dela não funciona! Vamos lá! Primeiro participante! Ae, João! Vai, Joãozinho! 3, 2, 1... Pode começar! Qual era o primeiro nome do famoso pintor Picasso? Pabllo! Boa! Qual o quinto planeta do sistema solar? Mais, menos, Marte e Terra, Júpiter! Júpiter! Tá sabendo legal a ordem! É a mesma coisa, né? Eu sei qual é porque o... Vamos! Pera aí que eu tô conversando! O Lu que assiste Cocomelo! Vamos, Lucas! E tem uma música no Cocomelo que tem um pintor aí de estravidas! Vai! Canta a música! Pera aí que eu me perdi! Não! Vamos! Qual o idioma oficial do Reino Unido? Inglês! Isso! Inglês! Mobertina! Deitou! Vai, vai, vai! Fazendo prancha! Tá fazendo prancha, irmão! Tá fazendo prancha, irmão! A cada... Ela não queria sujar o short pra ela! A cada quantos anos ocorre um ano bissexto? Seis anos? Seis? Três? Um, dois, um... Seis? Seis? Só não falou um número! Dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis! Passa! Olha esse vídeo, cara! Mostra como as pessoas são desprovidas de inteligência! Caraca, de criança! Eu dormia sem essa! Michael Phelps é famoso por ser uma lenda em qual esporte? Natação! Boa! Isso é muito mais legal, né? Vai, meu gás! O próximo vai ser deitado de barriga pra cima! Ai, ai, ai! Ahn... Fred Mercury era vocalista de qual banda? Kiss? Kiss! Aaaaah! 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 Vai, meu gás! Aaaaah! 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 Ai, bora, bora, bora! Qual o nome do super-herói que é parceiro do Batman? Robin! Foi! Vai! Que inseta é responsável pela produção do mel? Abelha! Foi! Próximo! Vai! Lisboa, Porto e Coimbra são cidades de qual país? Portugal! Foi! Próximo! Qual é o principal tempero usado para salgar alimentos? Sal! Foi! Em noite de lua cheia, quantas horas tem da meia-noite até as seis da manhã? Seis! Foi! Cara, que ela é muito inteligente, cara! Que coisa! Vem me perder todo nesse horário! Calma, mulher! Qual é o feminino de poeta? Desprovida de conhecimento geral! Eu não sei! Poetiza! Vaza! Poetiza! Próximo! Que jogo pratica um enxadrista? Jadrista! Vaza! Próximo! Ai, mas foi lindo! Qual o nome do esporte praticado por uma prancha sob ondas? São! Oi! Vaza! Quantos anos existem em dezesseis semestres? Cê tá de sacanagem, 16 semestres? É, quantos anos 16 semestres? 8 Foi? Boa! Qual a cor do sinal luminoso que proíbe o carro de avançar? Primeiro Foi? Haha Caralho, olha essa bichinha! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Vamos ter essa conversa? Vamos ter uma conversa aqui, silêncio! Tá, olha só! Eu quero muito um replay da resposta ruim! Fred Mercury era vocalista de qual banda? Quem? 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 Aaaaaah! 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 Fred Mercury! Gente! Era de qual banda? Que isso! Aaaaaah! 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 Bora! Mais uma rodada! Muito bem gente! Vai começar o nosso terceiro round com os nossos participantes! Inverte a ordem aí pra matemática da Clara, se dá certo! Vai trocar de lugar ou não, hein? Pode trocar de lado, troca de lado! Vamos trocar de lado, vai! Aaaaaah! 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 Vai começar a brincadeira! É a última rodada, hein? Aaaaaah! Quantos anos o Lucas Neto tem? Vinte e oito, vinte e nove... Bem menos! Aaaaaah! 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 Qual estrela é conhecida como o asto rei? Sol! Eu não acertar isso! Nem eu! Aaaaaah! Qual a ferramenta que se usa para apertar um parafuso comum? A chave de fenda? Certo! Aaaaaah! 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 A arquipélago é o coletivo de... Meu ilhas! Para! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu tenho cinco ovos! Quantos eu preciso para completar duas dúzias de ovos? Cinco? É... É... Sete! Nossa! Tá boa! Duas dúzias! Aaaaaah! Quasei! Cinco ovos! Um... É duas... Duas dúzias! Dezenove! Duas dúzias! Vai! Vai! Tuas dúzias! Vai! Vai! É... É... Clara ou Chiara? Aaaaaah! Aaaaaah! Qual era a patente militar do Marechal Deodoro da Fonseca? Marechal! Boa! Vai! Sai que era! A... A P designers é a sigla de costado. Aranha, pato. A P é a sigla de costado. A P é a sigla de costado! A P! A P! Aranha, pato! Aranha, pato! Aranha! Vai! Ali, que interessante! Não! Quantos quilos tem meia tonelada? Meia tonelada? Quinte! Óculos! Óculos! Vaza! 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 Que fruta se faz marmelada? Marmelo! Calma aí! Claro ou Chiara? Como é que soletra? K-H-I-A-E-A! Qual o nome do sanduíche feito com pão e salsicha? Eu soube que você tá rindo, eu não sei! Vai, cara! Vai, Chiara! Vai, Chiara! Vai, vai, vai! Vai, vai! Eu acredito! Pera aí que eu tô me perdi aqui, Lia. Cara, ela só pega a bagulha de capital. Qual é a capital de São Paulo? Quê? Vaza! Vaza! Não creio! Com quantos paus se faz em uma canoa? Bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1,350! Vaza! Qual é a namorada do príncipe Lu? Do príncipe Lu, Lena! Vaza! Tá de sacanagem! Bora, cara! Calma, eu tô pensando numa pergunta... Tô pensando o quê? Que isso? Da posse da mexiga! Da posse da mexiga! Da posse... Ah... Qual é o símbolo da aventureira azul? Não! Mofoca! Não! Vem abençoe! Vai, vai! Qual é o símbolo da aventureira amarela? Lampado! Ah, não! Qual é o símbolo da aventureira vermelha? É... Era o coração, mas tem ela... Ah! 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 Que fio da pata, João! Você tem 2 símbolos! É! João errou! Ele falou um leopardo! Espero que tenham gostado do vídeo! Estou muito feliz! Quero fazer a parte 3! Não vou participar, já digo logo! Ah! Vou fazer... Na parte 5 eu participo! É só deixar o like aí! Não tem um caminho pela frente! Tem que me conquistar! Vocês aí de casa tem que me conquistar para participar! Então deixa o like aí! Por favor! E eu participo um dia! Quem que perdeu? Eu! A Dasha! Bora! 10... 10 flexões aí, perdedores! Vai! Vamos embora! 1... 2... 3... 5... 2... Pode... Isso! Vai! 3... 4... 5...